Então, gente, como eu estava dizendo aqui para vocês, a pauta para o nosso bate-papo é fabricação, matéria-prima, arquivo, conservação. Vou começar com a Luciana, que está falando diretamente lá da Alemanha. Não sei se está na fábrica, ou se está na home office. Boa tarde oficial, boa noite, já é quase noite para você aí. Bem-vindo à nossa demo livre. Bacana ter você aqui com a gente para poder falar sobre papel. Vem usando os papéis Honey Mill, a gente fez uns testes com alguns papéis de celulose numa demo retrasada aqui e a gente vem usando bastante. E o papel é o que eu chamo do P, dos três P's, é o principal. Para mim é o principal, porque ele é o palco onde tudo acontece. Então, eu falo bastante sobre isso, Luciana. Mas eu só falo até aí, eu não falo mais que isso. O que você tem de bacana para trazer para a gente aqui? Qual é o teu trabalho na fábrica? Qual é a tua relação com o papel? Conta um pouquinho para a gente aqui. Então, tá bom. Primeiro, boa tarde, boa tarde, Alí, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite, ter dado certo também da gente fazer isso meio espontâneo também com o Nicolau, que está acompanhando a gente hoje. E eu vou dar uma resumida, porque quem me conhece sabe que eu podia ficar aqui falando das duas horas da live só sobre a R&M e os papéis, mas eu vou tentar dar uma resumida e começar um pouco sobre, como a Mari falou, sobre os componentes do papel. Só um pouquinho ainda falando de mim. Eu sou gerente de exportação, de negócios para a América Latina e sul-europeu. Já morava aqui na Alemanha antes, eu já moro quase 20 anos aqui na Alemanha e tem 12 anos, 12, quase 13 anos que eu trabalho para a R&M aqui na Alemanha, como gerente de negócios para a América Latina, Portugal, Espanha e Itália. Então, tem gente que me conhece também aí de outras cidades, eventos, enfim, a gente sempre tem um grupo que a gente se encontra em vários lugares, tá? Ok, bom, eu estou na R&M há quase 13 anos, mas a R&M já tem mais de 430 anos. A R&M foi fundada em 1584, tá? Uma característica é que a fábrica hoje ainda está no mesmo lugar da fundação, ela nunca saiu, nunca teve outra planta de produção, sempre foi no mesmo local, que se chama, a cidade se chama Dasser, né? Então, Itamar está no norte da Alemanha, entre o norte, quem conhece a Alemanha, para se localizar próximo a Hannover, tá? Entre Frankfurt e Hannover, é aqui que está a fábrica. O fundador da fábrica, em 1584, o nome dele era Mertens Spitz, mas em 1886, a fábrica, ou o moinho de papel, né? Como era na época chamado, foi comprada pelo Carl Hane. E Hane é o sobrenome dele, e ele mudou o nome da fábrica, então, para Hannemille, tá? Então, Mühle, na verdade, vem de moinho, e Hane é o sobrenome dele. Então, muita gente pergunta, o que significa Hannemille? É o moinho do senhor Hannemille. E Hannemille, em alemão, significa galo, tá? Então, é o moinho do senhor galo, eu costumo dizer, e por isso que o símbolo da Hannemille, até hoje, ainda é o galo. Eu também escuto as pessoas me perguntando, é, por que tem esse galo na capa, na logo, né? Da empresa. Então, essa é a explicação. Bom, e assim tudo começou, enfim, era o brasão da família dele, o galo, e foi passando por algumas evoluções, né? Nesses 400, mais de 400 anos, mas ainda o ano a gente usa o galo como símbolo da empresa, tá? Agora, falando de componente, como eu falei para vocês, a Hannemille até hoje está situada no mesmo lugar da fundação, que é uma cidade bem pequenininha aqui na Alemanha, não chega a ter mil habitantes, são 890 habitantes, e eu costumo dar um exemplo que diz assim, para ter uma ideia de como a cidade é pequena, é muito raro ter uma cidade na Alemanha aonde não passe o trem, e em Dassel não passe a trem, tá? Então, só para vocês terem ideia de que realmente é um lugar pequeno. Por que a empresa nunca saiu, a Hannemille nunca saiu dessa cidade? Nós temos um componente, que é o componente essencial da fabricação de papel, que nós não encontraríamos na mesma qualidade em nenhum outro lugar, e esse componente é a água, tá? Então, a água é o principal componente na produção do papel. E a nossa água para a produção, ela vem direto de uma nascente, né? Essa cidade está, para vocês terem uma ideia, localizada no centro de uma reserva natural, e essa água, então, ela sai direto, ela verte dessa vertente, dessa nascente, entra na fábrica, sem ter nenhum tipo de tratamento químico. Então, ela é usada, né? Como ela é pura, a gente não precisa ter, tratar ela para a produção. Então, ela é usada na produção, e depois da produção, ela é filtrada, né? Para tirar os resíduos. A Hanemiri não usa química também na produção do papel, e uma prova disso é que essa água sai da empresa e vai direto para o sistema de águas da cidade, onde ela vai ser tratada, para essa água potável, enfim, mas ela vai direto para o reservatório de água da cidade, tá? Então, é uma coisa que é muito especial, né? Não existem muitas fábricas de papel que podem realmente falar isso, que usa uma água totalmente limpa e pura na fabricação, tá? E nós usamos, assim, a importância dessa água, né? Para fabricar um quilo de papel, nós precisamos de 400 litros de água, tá? Então, é muito importante que essa água realmente possa ser reutilizada, tá? Que é o caso. Bom, além da água, a fabricação do papel, ela começou usando trapos de algodão, que seria, não o resto, vamos dizer assim, para simplificar, resto de roupas. Então, foi a primeira matéria-prima para fabricar o papel. Tanto que, antigamente, como hoje em dia a gente conhece os catadores de papel, existiam os catadores de algodão. Então, eles saíam, não de trapos, eles saíam catando os trapos, os restos das roupas e levavam para as fábricas de papel, para os moinhos de papel. E moinho era por isso, porque eles tinham que pegar essa matéria-prima, que eram os trapos, e moer para transformar isso de novo em pasta e poder fabricar o papel. Então, a celulose, ela surgiu bem depois, como alternativa para o algodão, para as fibras de algodão. Então, a celulose, ela já é um, vamos dizer, um invento mais moderno, depois da industrialização, é que se conseguiu extrair a celulose de uma forma que ela pudesse ser usada na fabricação de papel. Então, a Honey Millie usa as duas matérias-primas, usa tanto o algodão, quanto a celulose, que nós chamamos na produção de alfa-celulose. Então, o papel Honey Millie é feito de alfa-celulose, que é uma celulose mais pura, é uma celulose sem bignina e sem N-celulose. Bignina é a substância que faz com que, por exemplo, acho que todo mundo conhece esse processo, que a folha de papel envelheça ou fique amarelada com o tempo. Então, a gente conhece do papel normal, de fotocópia, que a gente usa em casa, na impressora, que esse papel, com o tempo, ele vai perdendo bastante do efeito, ele vai amarelando, vai perdendo mansas, principalmente onde a gente coloca um grampo, então, ele vai tendo uma reação química e é por causa dessa bignina. E a alfa-celulose, que é usada na fabricação de papel artístico, ela não tem essa substância. Então, isso já é uma característica muito forte nos certificados que a Honey Millie, por exemplo, tem hoje, de que o papel Honey Millie, a Honey Millie garante 100% a característica de conservação e de que o papel Honey Millie não amarela com o tempo. Por quê? Porque nós usamos alfa-celulose na fabricação de papel. O papel algodão, ele só vai ter algum problema de amarelar se for algum agente externo, porque a fibra de algodão, ela é extremamente pura e se ela não tiver nenhum contato com química, ela jamais vai se deteriorar com o tempo. Sim. Ótimo. Isso é importante saber, né, Lucena, porque qual é a preocupação que a fábrica tem em manter esse papel estabilizado e manter esse papel protegido. É importante a gente saber como ele vem da fábrica e agora, depois, na segunda etapa, a gente vai saber como que cada um deve fazer para manter essa segurança, porque se eu pego papel com uma qualidade dessa, coloco numa parede úmida, acabou todo um trabalho que tem aí de 500 anos de estudo, de pesquisa, de conhecimento da fábrica. É. Eu vou falar, exatamente, eu vou falar das características, acho que o Nico depois vai explicar isso para a gente. Vai. Como é que a gente consegue manter tudo isso, né? E o último elemento da fabricação do papel é o carbonato de cálcio, que é justamente isso que o Ari falou, que é usado para neutralização dos ácidos. Então, a qualidade da matéria-prima junto com o carbonato de cálcio é que fazem, é que gera o que a gente conhece, fala muito, não o pH neutro. Então, permite que o papel tenha essa característica de conservação. Eu vi rapidinho uma pergunta, não consigo acompanhar o chat todo, só vi rapidinho uma pergunta, alguém falou de onde que vem o algodão, a matéria-prima. A matéria-prima, nós compramos matéria-prima no mundo todo, tá? Não existe só uma região, existem empresas, fornecedores especializados em matéria-prima e nós nos, vamos dizer, fazemos uso dessa cadeia de fornecimento, trabalhamos com fornecedores certificados que podem atestar a origem, a forma de tratamento. Então, assim, esse cuidado pela qualidade já vem desde a origem da matéria-prima, tá? Mas vem de todo mundo, não teria, assim, um lugar agora específico para dizer da onde que vem. Bom, além da celulose do algodão, a Honey Meal, há alguns anos, veio usando bambu também, fibras de bambu, na fabricação de papel, por ser uma fibra com uma capacidade muito alta de renovação e, desde o ano passado, nós começamos a usar também fibras de agave e de câniamo, tá? Tanto que a Honey Meal tem duas linhas de fabricação de papel, uma linha de papel tradicional de pintura que a gente conhece, outro papel digital para fotografia, e nesse papel para fotografia e reprodução de obra de arte, nós já usamos sisal e câniamo também na produção. O papel de bambu, ele é 90% feito de fibras de bambu e 10% o algodão. Por que misturar o algodão? A fibra do bambu, ela é muito rígida, ela é muito forte. Então, a gente precisou colocar o algodão para tornar ela um pouquinho mais maleável e também para aumentar o poder dela de água. Ótimo, bacana. Inclusive, eu vou fazer depois a demonstração aqui no papel de bambu. O pessoal está perguntando ali se vai ter pintura, vai ter DEM100. Vai ter sim, gente. Todo encontro vai ter pintura. Eu vou pegar o papel bambu, daqui a pouco vou fazer a demonstração de uma marina no papel de bambu. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui, Luciana, tem prazo de validade no papel? Essa é uma pergunta importante. Se tem prazo de validade, como é que a gente considera a validade do papel? Por exemplo, comprei hoje, como é que eu considero isso? Ou fabricou hoje? Como que eu considero esse prazo? Não, o nosso prazo é indeterminado, tá? Não tem prazo de validade, porque como eu falei, nós temos certificados de produção, certificados ISO de produção e garantimos de que o papel ele não vai estragar com o tempo, mesmo se ele ficar, outra vez, se ele for armazenado de forma correta, tá? Sim. Então, ele na embalagem original, ele normalmente vem, não sei se você tem que mostrar, o nosso papel normalmente vem com essa embalagem original, se ele for guardado dessa forma, o prazo dele é indeterminado, tá? Depois de usar, bom, acho que vai ser uma parte do Nico também, depois de usar o papel, é importante que você guarde ele adequadamente, tá? Então, se você abrir o papel e deixar ele, por exemplo, perto do, no banheiro, onde ele vai pegar a umidade, onde você está usando spray de cabelo e vai cair a gota de spray em cima da folha de papel ou qualquer outro elemento, ou álcool, não vai limpar a casa e tem produto de limpeza, tudo isso, claro que pode danificar o papel, tá? Então, a gente tem que cuidar muito. O papel, antes de ser pintado, ele não precisa ficar numa câmera escura, quando tem gente que fala, não precisa, ele está em um lugar limpo, arejado, claro, cuidar também, limpo, não, para não pegar pó, o papel é muito sensível, então, não, para ele não ir se deteriorando com algum agente externo. Sim, o Nicolau vai falar bastante sobre isso com a gente, mas vamos conversando junto, porque de repente surge alguma pergunta aí que você vai poder contribuir também, a gente vai batendo bola aqui. Luciana, os produtos que vêm para o Brasil, da fábrica da Hanemili, são os mesmos produtos que são vendidos em outros países da Europa, em outros países, nos Estados Unidos, em outros países do planeta, são os mesmos produtos que estão vindo para cá, mesma linha de produto, tudo. Sim, bom, a Hanemili hoje tem, na linha, nos papéis, não, nós chamamos de papéis tradicionais, de papel de pintura, a Hanemili tem hoje mais de 450 tipos diferentes de papel. Não só para aquarela, então, que tem o papel, o que mais que faz papel? Olha que interessante isso, uma fábrica que faz papel, gente, ela faz papel para coisas que a gente não imagina. Luciana, dá um exemplo de coisas inimagináveis que a gente faz papel. Tá, é, nós preparamos em mim, um aquarela que está com um ambiente de aquarela. Esses 490, isso é só papel pintura, então, só estou falando de papel aquarela, que é acrílico, óleo, pastel. Ou, por exemplo, técnicas antigas de impressão, gravado, gravura, gravado em espanhol, gravura, e, me ajudem, woodcut, chilogravura, para essas técnicas, então, a Hanemili também fabrica papel. Fora isso, nós temos uma área que nós chamamos digital fine art, que seria papel para fotografia, impressão de fotografia, e também reprodução de obra de arte, tá? Então, se você quiser, por exemplo, vender uma série limitada de, da obra, tem aquarela original, mas você quer vender em série, então, você pode reproduzir ela, por exemplo, também usando um papel, com uma base de papel artístico, e, para isso, se usa o papel da nossa linha digital fine art, que seria o papel para fotografia e reprodução, e temos uma terceira área dentro da Hanemili, que é a área de filtros e membranas, tá? Então, filtro para quê? Filtro para laboratório, para empresa alimentícia, para hospitais, enfim, uma série de outras aplicações, e por quê? pela questão que eu expliquei no início, porque o papel da Hanemili é puro, tá? Ele é feito com água pura, ele é puro, então, ele também pode ser usado para essas aplicações de laboratório, medicina, alimentos alimentícios, enfim, várias aplicações aí. Bacana. É porque, se a gente for observar, o papel, ele rodeia o nosso, toda a nossa vida, tudo tem papel, a gente está fazendo alguma coisa com papel, eu acredito que a fábrica faça de tudo, relacionada com papel, para o nosso caso, os papéis Moonmade, que são os papéis mais refinados para trabalhar com aquarela, explica um pouquinho para a gente, Luciana, como funciona esse Moonmade, você me falou esses tempos atrás sobre a máquina que vocês têm, qual é a máquina que tem a Hanemili, que parece que tem poucas, me conta um pouquinho dessa história, conta para a turma um pouco dessa, como é que funciona esse papel atesanal. ia ser o próximo, isso é, na Hanemili nós temos três máquinas de produção de papel, tá, duas ainda são o que nós chamamos de Moonmade, que é a máquina de molde cilíndrico, então duas delas ainda são de molde cilíndrico, e uma delas é a chamada Podrinê, que é a máquina de, plana, então uma máquina já mais industrial, e essa máquina ela é relativamente nova dentro da Hanemili, ela foi comprada em 1928, tá, então as outras duas, Moonmade, antes, até 1928 se fabricava principalmente na de molde cilíndrico, e é a máquina que imita, vamos dizer, de uma forma mais próxima, o processo de fabricação artesanal, tá, então é essa Moonmade, então por que que normalmente acho que vocês conhecem dos blocos, não, então fabricado e Moonmade, né, então é essa fabricação de uma forma artesanal. Eu tenho um videozinho pequeno, Alissa, que eu não vou conseguir, eu não tô conseguindo colocar aqui na minha tela, são 50 segundos onde dá de ver essa fabricação, essa diferença também entre as duas máquinas, e achar interessante a gente podia dar uma olhada como... Pode ser. Pode ser, eu te mandei o link, não sei se você consegue abrir e compartilhar. Você mandou pelo WhatsApp? Isso. Tá, deixa eu ver. Consigo sim, deixa eu compartilhar aqui na tela. E essa máquina, essa máquina de molde cilíndrico, tá, Moonmade, só existem mais seis máquinas iguais a essa no mundo, funcionando, funcionando hoje em todo o mundo. E duas delas estão em DASO na fábrica da Nanemi, que eu acho que também é muito interessante. Tá. Eu tô conseguindo, eu tô conseguindo colocar aqui, eu tô conseguindo compartilhar aqui, deixa eu ver aqui. o Moodmade, o feito à mão, o artesanal feito à mão, agora, cuidado com a máquina. Não, o molde cilíndrico acho que fica mais fácil de gravar, ou forma redonda, no Brasil a gente também não gosta. Ah, tá. Legal. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo então, Lucena, consegui aqui pegar. Deixa eu... São 50 segundos, é rapidinho, e eu acho que dá uma visão boa de como é a fabricação do papel. Começando pela pasta, de celulose, até a fabricação das folhas, com a borda artesanal, enfim, é bonito também de ver. Deixa eu pegar aqui, já consegui. Vamos lá. Pá. Essa é a polpa ainda do papel. Isso. Mistura a polpa. Essa é a máquina plana, industrial. Ah, que beleza. Essa já é... Essa é a máquina, a Moodmade, essa de fabricação de molde cilíndrico. Então, vocês veem que o papel sai com essa borda artesanal. Acho que ficou meio cortado o vídeo, mas enfim, depois a gente pode passar o link para o pessoal, se quem quiser ver mais. Bacana. Tá no YouTube, né? Se você quiser passar esse link pelo chat aqui, o pessoal pode ver mais. Quem quiser mais informação da fábrica sobre papel, sobre composição, Luciana, aonde que pode acessar, aonde que pode ir, aonde que seja um bom canal, porque eu sei que a fábrica, ela deixa bem à disposição mesmo de todos, a informação correta, em todas as línguas. Então, onde que o pessoal poderia ir? Porque aqui a gente vai dar uma palinha, infelizmente a gente não vai ter tempo para falar tudo o que a gente queria, tudo o que até eu queria aprender também, porque acho que são anos de experiência, anos de informação. Eu tenho muita curiosidade, daqui a pouco eu estou batendo na porta para visitar a fábrica, quero conhecer vocês, conhecer a produção. Adoro papel, trabalhei a minha vida inteira com papel. Então, para quem quiser, Luciana... Serão bem-vindos, serão bem-vindos. Quem quiser vir, conhecer. A fábrica, são bem-vindos. A fábrica é aberta, não existem segredos. É só marcar, me avisar e isso a gente pode fazer sem problema nenhum. Legal. Você tem algum link, alguma coisa que você tiver de informação, pode passar pelo chat ou me manda pelo WhatsApp e depois eu mando para o grupo. Que aí eu divulgo com a turma. É, a gente tem canal no YouTube, tem canal no YouTube, tem canal... acho que Twitter, eu não acompanho muito, mas tem Instagram, Facebook, a gente tem um banco de imagens, enfim, tem bastante informação mesmo. O nosso site, infelizmente, não está em português, mas está em inglês, espanhol, francês, alemão, chinês, se alguém também conseguir ler. e tem muita informação mesmo. Eu acho interessante, se alguém tivesse, se precisar de alguma coisa, alguma consulta, não encontrar no site, pode falar com a gente também e a gente dá um jeito de passar a informação que está sendo buscada. É uma coisa que eu acho interessante, eu sei que... Voltando só rapidinho, você me perguntou se todos os papéis da Rana e Miriam estão disponíveis no Brasil. A resposta, infelizmente, é não. Por quê? Porque entre esses 490 tipos diferentes de papel para pintura, nós fizemos uma seleção inicial aonde nós temos hoje perto de 540 SKUs, itens que estão disponíveis no Brasil. Então, cada papel tem... Ele é encontrado em folha, em bloco, diferentes formatos. Então, nós fizemos uma seleção que nós estamos enviando para o Brasil. Não temos, por exemplo, todos os papéis. Eu sei que tem alguma coisa que a gente está postando. Mas a gente vai postando a cada importação, cada ano, vai tentando agregar mais alguma coisa, coisas novas também. Ou produtos que já existiam, mas que ainda não estão e que, de repente, estão fazendo falta no mercado. Se vocês tiverem sugestão, gente, assim, agradeço muito, né? Está faltando um papel com essa gramatura, com essa característica. Eu conheço o papel de fora, de repente, já estava usando e não está no Brasil. Deem um toque aí para a gente e a gente vai ver o que você consegue agregar aí no nosso mix brasileiro, vamos dizer assim. Ah, então, gente. Olha aí, que legal. O que eu mais valorizo nas empresas é justamente isso. Ela se dispor a estar interessada no que o público está usando, no que nós estamos precisando, o que a gente está realmente no nosso dia a dia ali, como é que funciona para sanar uma necessidade. É o nosso material. eu considero o principal papel. Então, nada melhor do que ter realmente uma fábrica, um fabricante, profissionais, trazendo esse produto e servindo com o que a gente precisa, né? Ótimo. O que eu venho usando... Eu tenho hoje um catálogo que está em português, tá? Eu tenho ele, por exemplo, como um arquivo PDF e isso a gente pode enviar. Então, isso seria... Nesse catálogo, por exemplo, estão só os produtos disponíveis no Brasil, sempre com uma descrição do produto, imagem... Então, se interessar... Normalmente, o catálogo que os lojistas têm, mas se alguém se interessar também em ter, a gente pode estar enviando por e-mail, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso, então? Tá, legal. Sim. Você pode me mandar, então, Luciana, o que você quiser pelo WhatsApp, que aí eu mando para o grupo, tá? Porque algumas pessoas também não participaram aqui, e não estão hoje aqui porque por problema de estar trabalhando ou não pode por algum outro compromisso. Então, me passa, por favor, pelo WhatsApp, o PDF, a informação que você tiver, o teu contato. Tem bastante gente aqui pedindo o contato teu. Tem já aqui, ó, você acabou de conseguir uma palestra na Universidade do Rio Grande do Norte. Opa! Vamos lá! Daria uma palestra. A Verônica Lima aqui está perguntando se você daria uma palestra para a Universidade deles lá. Então, como que esse pessoal quiser falar contigo, onde eles entram em contato, tá? Me passa depois que eu encaminho aqui para a turma. Não vou me despedir de vocês, espera aí, a gente vai ficar até as duas, até as quatro horas aqui. O Nico vai entrar aqui, a gente vai ter dúvida, vai precisar perguntar para você. Pega teu material de aquarela aí, vamos pintar daqui a pouco, tá? Que eu sei que você já fez uma cena de uma paisagem de marina aí, fantástica. Não pega que eu vou pintar. Vamos lá. Então, deixa eu chamar aqui o Nico, e vamos continuar batendo esse papo, conversando, tem bastante informação aqui, algumas perguntas, gente, vieram. Eu não passei para a Luciana porque o Nico é que é o alvo, ele que vai responder essas perguntas. Está anotado. Então, Nico, bem-vindo. Cara, obrigado por ter vindo, obrigado por estar presente, tá? Estamos aí com o público de aquarelista, não sei se você está familiarizado com o público de aquarela, você está mais familiarizado que talvez outras técnicas, não todo com aquarela. Mas, assim, obrigado por ter vindo, bem-vindo, tá? O microfone é seu. Eu estou me sentindo aqui o apresentador de publicitário para aquarelista, artista, agora para apresentador. Trazendo aqui o nosso convidado na revista. Legal, legal. Boa tarde aí para todo mundo. Adorei aí a apresentação da Luciana, me deixou várias brechas para eu poder falar um pouquinho também. Eu, há 12, 13 anos, trabalho com conservação de acervos e montagem de quadros, principalmente. Eu vim do mercado de fotografia, onde a conservação me pegou, foi para a conservação de acervos fotográficos, mas eu fui trabalhar com vendas de produtos e eu sou um vendedor curioso que quero ter todas as informações que eu possa ter do produto que eu estou vendendo para ter segurança. E foi nisso que eu baseei a minha carreira, comecei a pesquisar, conhecer, ir mais a fundo, visitar fabricantes, até em 2014 eu me tornei um Fine Arts Trade Guild, eu me fiz uma certificação na Inglaterra de montagem de obras de arte. Sou o único sul-americano que conseguiu fazer essa certificação. Não é nada muito complicado, mas eu vou fazer. Mas é um sul-americano. Com certeza que é. Modesto. Não é nada complicado. Modesto, rapaz. Não, é verdade. Se alguém se interessa, tem um caminho não é difícil. Eles querem melhorar as boas práticas do mercado e é isso que eu me foco também. Em poder dividir conhecimento e melhorar as boas práticas do mercado. E é isso. Para isso que acho que eu estou aqui um pouquinho para a gente conversar, bater um papo sobre conservação de papel. Eu sempre me perguntavam o que eu faço. Eu falo, eu trabalho com papel para guardar papel. Basicamente, resumidamente, é isso. e hoje uma aquarela cada um tem a dar a sua importância que ela tem. Eu acredito que hoje a gente hoje o nosso tempo é muito escasso. Então, aquilo que nos dá prazer, às vezes a gente menospreza e talvez hoje, durante todas as atividades que a gente tenha no dia, fazer uma aquarela seja aquela nosso momento de maior prazer. Talvez a família esteja em primeiro lugar, mas o nosso hobby, o nosso lazer é super importante e qual é o valor que a gente dá pra isso, o quanto isso nos puxa, quanto é o nosso valor pra isso. E eu acredito que isso é um, eu penso assim, pelo menos como artista também, que esse valor é muito grande e pra isso eu tenho que investir nisso. Investir com papel de qualidade, com pigmento, com pincel e em guardar esse meu legado, seja ele qual for, se é pra eu, meus netos verem quando, depois que eu falecer e falar, ó, o vovô fazia aquarela, sei lá, ou o vovô gostava de fotos, ou mesmo um anseio profissional, eu vou me tornar um aquarelista profissional, vou vender em galerias, montar exposições, quais são os meus propósitos com isso pra saber, pra investir e dar o devido apreço e guardar ou expor da maneira correta. Acho que eu comecei muito filosófico, talvez. Não, mas tá bom, é isso. Mas é o seguinte, vai lá, vamos dar uma navegada nas ideias, é isso. A ideia aqui que eu quero trazer é pra vocês pensarem e o Brasil é muito grande e a gente ainda se tá falando com gente do mundo todo, que talvez não esteja entendendo o que eu tô falando, mas vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem vários climas dentro do Brasil, a gente tem vários Brasis dentro do Brasil e cada região com um clima específico, com fatores de degradação que podem ser mais complicados e a gente tem que tomar as nossas precauções, ter os nossos, pensar no que pode acontecer. e aí a minha ideia é isso, é falar um pouquinho das precauções da conservação que a gente tem que ter com o papel. Conta um pouco como é que é que funciona o teu trabalho, Nico, como é que funciona, como é que é, como é a tua profissão, como é que é o teu dia a dia nesse sentido, conta um pouco pra gente, porque é uma coisa muito, assim, é raro de encontrar um profissional gabaritado em conservação de papel e acho que essa é a grande curiosidade, como é que é que funciona a tua consultoria, como é que funciona esse teu corpo a corpo aí com quem precisa. Quando a gente trabalha com instituições, aí a gente tem que entender como que é a instituição, qual que é, como é o acervo, tenta estudar ao máximo entender as condições que o acervo tá guardado, como que ele tá, qual é o tipo de material que é o acervo, quais são as pretensões e aí a gente faz um estudo pra guardar, fazer as embalagens, tem uma série de... Sim, uma instituição, por exemplo, um museu, uma biblioteca, um arquivo ou até mesmo um acervo de um artista específico, pode ser um acervo pessoal, eu tô fazendo um trabalho agora com um acervo de um fotógrafo, é um acervo pessoal, eu tô visitando o acervo dele, vendo, e assim, muitas coisas, muitas vezes a gente encontra um acervo que não tá catalogado, que não tá bem guardado, que não tá acessível, né, como que eu acesso o meu acervo, às vezes, no mundo da fotografia hoje isso tá muito louco, porque as pessoas estão tirando um monte de fotos digitais, então, muitas fotos estão se perdendo, memórias de famílias, né, a pessoa que é a foto do aniversário da filha de 3 anos tem que abrir mil pastas, tá tudo sem nome, então, isso é bem complicado. Entendi. No nosso caso de papel, Nico, como é que funcionaria, por exemplo, pra gente, o que você poderia dar de orientação, porque eu vejo que o ramo da fotografia, ela é muito parecida em vários sentidos, né, com a da tela, né, porque o papel, ele tem um pouco da composição parecidos, cuidados são parecidos, né, como é que funciona? É, é o seguinte, o que a gente tem que pensar são seis pontos de degradação do papel que podem atacar o nosso papel de aquarela de alguma maneira, e aí, a gente sabendo esses seis pontos importantes, a gente pensa no que nosso acervo, no nosso trabalho, como a gente quer guardar ele, e aí, as devidas proteções que a gente tem que dar. Sim, porque a Luciana, desculpa, interromper, mas a Luciana trouxe aqui, né, toda a fabricação do papel, a importância, como se chega nesse produto, né, que tem uma validade indeterminada, ela mesmo já colocou isso, agora, como que a gente vai manter essa validade indeterminada, uma vez que eu sou o aquarelista, peguei e abri, e como é que a gente vai manter essa validade, né, acho que aí é o grande negócio, né, como é que, aí que entra o teu trabalho, né, pelo que eu entendi. Sim, porque a gente pode pegar uma Ferrari e dar uma volta ou sair para viajar, se a gente não calibrar o pneu, não trocar o óleo, não abastecer, a gente não vai longe nem com uma Ferrari, então, tem que ter cuidados, o papel, por melhor que seja, se a gente não cuidar bem, a gente, as chances dele se perder é grande, né, então, pegar um papel de algodão, papel de alfa-celulose da Honeymill ou de qualquer outra marca, o da Honeymill, a chance disso acontecer é menor, porque ele está mais preparado para o impacto, digamos assim, claro, 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 mas se você pegar, por mais que seja, qualquer papel, aí se você, por exemplo, embrulhar ele num papel craft, né, naquele papel marrom, num papel pardo, e deixar ele num ambiente super quente, com calor, é fácil, fácil, que a lignina daquele craft vai vencer o tamponamento, vai vencer, e vai começar a amarelar o papel com o tempo, se você deixar ele num ambiente úmido, quentinho e escuro, a maravilha, tudo que os fungos vão querer, uma hora eles vão vencer, então, a gente tem que tomar alguns cuidados, e aí, os cuidados quais são? Eu vou falar os seis fatores de degradação, para vocês pensarem aí no como estão os seus acervos, como que o seu ambiente, onde você está guardando, onde você está expondo o seu material de aquarela. O primeiro fator é variação de umidade, então, não só um lugar muito úmido, mas a variação da umidade, então, hoje está úmido, amanhã está seco, hoje está úmido, amanhã está seco, ou eu estou com o ar-condicionado ligado e o ambiente está seco, depois eu desligo o ar-condicionado e vou para casa, ou desligo o ar-condicionado e vou para outro quarto e o ambiente fica úmido, então, essa variação de umidade é um problema. Variação de temperatura, a mesma coisa, hoje está quente, amanhã está frio, hoje está quente, amanhã está frio, ou estou com o ar-condicionado ligado, estou com o aquecedor ligado, depois eu desligo e a noite esfria, ou a noite esquenta, umedece, isso é um outro fator de degradação, o que acontece, o papel, ele é, fisicamente, ele pode, ele cresce, ele cresce ou encolhe, então, se você tem um, se você pegar um papel e colocar ele na parede e fizer um risco, com lápis ali, que nem quando a gente faz, quando as crianças estão crescendo, a gente vai riscando, se você desenhar em volta dele lá e marcar, hoje a temperatura está tanto e a umidade está tanto, no dia seguinte, se tiver um dia quente, úmido, esse papel, ele vai aumentar um pouquinho, porque a temperatura, ele tem um, aumenta, aumenta um pouquinho, dependendo do tamanho, pode até aumentar mais, isso, estou falando que é importante depois lá na montagem, eu volto nesse ponto, ou se a gente tiver num dia frio e seco, o papel vai encolher um pouquinho, então, essas variações, mas o que o papel fica fazendo? Crescendo e encolhendo, crescendo e encolhendo, isso ao longo de muito tempo enfraquece o papel, mas a gente está falando de ao longo de muito tempo, mas são fatores de degradação, e se estiverem combinados, eles ajudam nesse caso. Outro ponto importante de degradação, o terceiro, é poluição, poluição da cidade, poluição dos caminhões, dos carros, a poluição do ar que a gente respira, isso é um problema, e nas grandes metrópoles mais ainda, mas também a nossa poluição interna aqui, quando eu faço a limpeza dos ambientes, quando eu uso produtos químicos, se eu passar um pano com água sanitária aqui no chão, o meu nariz vai sentir esse cheiro, a mesma coisa os papéis, e esses papéis, eles são para absorver, eles têm essa característica de papéis artísticos que absorvem de certa maneira os gases que estão aí no ar, indevidamente, mas acaba acontecendo, e isso também prejudica a qualidade do papel com o tempo, ao longo do tempo. O quarto item é insetos e fungos, ou seja, a vida animal, dependendo do lugar, da região, a gente pode ter ataque de cupim, o quadro pode estar exposto na parede e não ter vidro e um inseto pousar aqui, e a parte de fungos que dependendo do lugar é perigoso e aí a gente tem que tomar outros cuidados a mais. O quinto item de degradação é materiais, são usar materiais inadequados, então é o papel craft, durex, fita crepe, hoje existem uma série de produtos próprios para guarda ou para montagem que tem as características de conservação, são livros de ácido, tem pH neutro, tem reserva de carbonato de cálcio, a cola da fita não migra, se você pegar durex antigo, o que acontece? A cola do durex ela sai dele, fica a fitinha sem nada e essa cola migra para o papel. Tem gente que usa clips, clips em ferrugem e marca o papel, tem gente que usa elástico, o elástico vira depois, resseca e gruda no papel, então esse tipo de coisa ao longo do tempo vão danificando, então o ideal é utilizar papéis, a própria HoneyMill tem papéis de qualidade para conservação, existem outros também, uma proteção mínima é sempre bom, algum papel para intercalar, pode ser, tem papéis técnicos para isso, mas existem formas orçamentárias para isso também, sempre tem uma solução, um jeito de proteger. E por último, são os raios UV, os raios ultravioleta, é a luz, a luz, na fotografia ela é mais complicada, mas também qualquer pigmento está sujeito a desbotar com o tempo, que se desbota a gente não recupera mais, esse talvez seja o pior das condições aí de degradação, porque o que está desbotado a gente não recupera a cor dependendo até nem com o restauro consegue, luz UV você até consegue ter um certo bloqueio, luz infravermelha não, não tem jeito, é uma luz invisível que aquece o papel e aí a gente tem lâmpadas que emitem menos raio V, a gente pode quando pendurar o quadro evitar a exposição direta de luz esse tipo de coisa para proteger esses seis fatores aí são os seis fatores principais de degradação do papel são os fatores que todo mundo tem, está sujeito a eles e aí o que cada um tem que pensar avaliar como está o seu acervo ou quais são os pontos que podem ser mais, onde o seu trabalho pode ser mais atingido e tentar fazer, criar formas de se precaver em relação a isso então se você está numa região muito úmida existem papéis próprios para fazer embalagens para bloqueio de umidade deixar o papel respirar e bloquear a umidade esse é um exemplo se você está numa região que tem muita poluição ou num ambiente que está muito poluído ou com a limpeza constante colocar uma proteção de vidro ou deixar o guardado num ambiente mais hermético se possível ajuda também esses tipos de relação o materiais insetos e fungos também depende muito de localização e da onde você está guardado e materiais ácidos esses materiais danosos que tem que ter essa isso é fácil de resolver e aí você tem vários materiais várias alternativas e conforme também orçamento sempre dizendo que assim às vezes você gasta um pouco mais num papel de qualidade num papel próprio para conservação mas você gasta uma vez só está feita a embalagem a caixa o folder o envelope para guardar aquilo e a sua preocupação vai ser só em fazer um monitoramento ou você usa um material mais barato mais simples e promove a troca dele ao longo do tempo então se troca mais vezes então ao longo do tempo esse custo pode até ser equivalente ou maior então tem que sempre pesar isso sim entendi a gente tem esses seis itens aqui fica bem claro que vai servir tanto para o papel enquanto ele está cru sem pintar e depois para a hora que ele pintou depois que eu terminei minha aquarela eu também vou ter que estar prestando atenção nesses seis itens aqui estar atento com eles o tempo todo para a gente não ser afetado existe algum material por exemplo depois que eu pintei minha aquarela eu tenho aqui um critério de seleção que funciona mais ou menos assim eu vou pintando 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 aí chega no final do dia por exemplo aí eu vou dar uma pinçada no que eu quero separar para guardar que aquilo funcionou ou que não funcionou os trabalhos que por exemplo eu tenho que reavaliar tenho que rever eu vou distribuir eles aqui no estúdio os que eu sei que eu não vou mais mexer que estão prontos que estão ok eu tenho aqui um espaço que ele é arejado e que ele está preservado de todos esses itens você teria alguma sugestão por exemplo alguma coisa que funcione como uma embalagem ou algo para guardar essas aquarelas já prontas parece que eu vi qualquer situação de existir alguma caixa alguma coisa que faz isso isso assim eu brinquei com você aquele dia que é tipo como guardar uma joia eu posso pegar um anel de brilhantes e botar junto com a caixa de bijuterias e pronto está guardado eu posso falar opa espera aí esse aqui eu tenho mais cuidado vou botar na caixinha e colocar na gaveta escondido na gaveta de meia ou não opa espera aí eu vou guardar esse no cofre que eu tenho aqui em casa ou até mesmo guardar no banco então que valor que tem ou é uma bijuteria e vai para ali para o negócio então entender o quanto tem esse valor e aí você pode ir agregando proteções quanto mais proteções melhor o mundo ideal que eu vejo para você guardar uma aquarela que tenha valor é a aquarela ela vai para dentro de um folder uma pasta só uma pasta L só ali um negócio que já para proteger quer agregar uma coisa a mais pode colocar um glacine colocar um papel tem alguns outros papéis tem o tício e papel lenço que seja papel filtro papel filtro que seja que tenha pH neutro que seja livre de lignina que seja livre de ácido de preferência com reserva de carbonato com as mesmas propriedades que o papel da 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 aquarela tem é o que vai que vai vai ali ali você então vai colocar um papel na frente vai colocar ele dentro de um de um folder de uma pasta pode ser dentro de um envelope também o envelope tem só a questão do manuseio por isso que depende se você tem que levar em conta se é um acervo que você vai consultar muito abrir muito usar muito mostrar muito tem que ser uma embalagem fácil de você poder fazer esse manuseio porque você ficar tirando e abrindo é mexendo manipulando isso é ruim manipulação com luva sempre a mão a nossa mão tem gordura tem ácidos ela ataca o papel ela marca o papel então é usar luva e usar uma luva pra isso não é aquela luva que eu uso agora depois eu pego no mouse eu pego o telefone pego o dinheiro e a luva vai ficando encardida não é uma luva que eu uso pra manusear de preferência de algum bom mesmo e aí você depois desse folder esse folder pode ser identificado se for identificar com uma etiqueta que seja uma etiqueta própria também porque senão a cola dessa etiqueta vai migrar pro trabalho com o tempo tudo influencia tudo influencia aí você põe dentro da caixa e aí a caixa dentro de um de um armário tem aqueles armários nossa fugiu ou de um uma mapoteca isso uma mapoteca dentro de uma mapoteca e de preferência ainda um ambiente monitorado que você tenha lá um controle de umidade e temperatura desse ambiente pra que fique fique controlado eu tive o privilégio de visitar o arquivo nacional num lugar onde estão os negativos da época do Dom Pedro negativos de vidro da época do Dom Pedro é muito louco porque é uma sala dentro de uma sala em que não pode entrar muitas pessoas porque senão muda a temperatura da sala e a umidade então ela controla quantas pessoas entram lá não é acessível pra as pessoas tem que tem todo um protocolo lá que eu estava prestando um serviço por isso que eu tive essa sorte e aí você abre lá os os armários e aí tem uma caixa você abre uma caixa tem um folder abre o folder tem um envelope abre o envelope tem uma pasta um envelope em cruz pra chegar na negativa assim são vários processos pra aquilo lá ficar super guardadinho e aquilo lá já está digitalizado então não precisa ficar abrindo mostrando tá é muito muito raro eles tirarem alguma coisa daquele acervo lá a gente foi lá porque a gente estava desculpa te interromper eu só estou vendo aqui estou tentando ler o chat aqui tem várias perguntas e a pergunta que está repetindo é a questão do plástico pra guardar pasta de plástico sim até eu ia acrescentar isso mesmo porque tem muita gente aqui perguntando sobre como armazenar como colocar que tipo de plástico que tipo de papel papel de seda qual tipo de papel é um assunto bem extenso longo depois até vai ser importante tu deixar o teu contato pra turma entrar em contato com você a gente não vai ter tempo aqui de falar tudo é coisa de uma vida de estudo é muita coisa mesmo realmente o pessoal já vou até pedir desculpa antes a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas aí o Nico vai ficar aí com o contato dele pra depois você fazer uma consultoria ou que você tiver tirar dúvida da turma mas o principal é isso o pessoal perguntando do plástico essa caixa se eu não me engano Luciano a Renmini não tem uma caixa que preserva que dá pra usar pra aquarela é pra fotografia mas dá pra servir pra aquarela não serve essa caixa eu tenho aqui uma amostra Lu eu até tenho uma caixa mesmo só que é uma caixa arquivo não é a caixa é o mesmo material mas é um outro tipo papelão né o indicado o ideal é papel pra guardar papel eu sempre vou não plástico né plástico tem plástico tem eu consigo mostrar aqui eu tenho uma caixa deixa eu colocar aqui então essa caixa é ótima eu tenho essa caixa sim eu tenho uma caixa dessa aí não é da Honeymeer mas eu tenho uma caixa aqui que eu guardo isso então ela é uma caixa de papel como o Nico falou essa daqui seria o formato menor A4 então ela só tem uma onda B que é Nico qual que é o nome da onda você sabe melhor do que eu é onda E ou onda B onda B né isso tá então ela é uma caixa ela vem plana você arma ela mas enfim essa seria tanto que eu guardo tá eu guardo os meus mostruários em casa aqui dentro dessa caixinha Luciana e essa caixa ela onde a gente consegue arrumar essa caixa até eu quero uma onde a gente consegue arrumar uma dessa eu a gente posso dar uma olhada depois em algumas revendas mas por exemplo papelaria universitária tem ah tem pra vender então tem várias revendas no Brasil que tem essa caixa aqui é só pedir pela caixa de conservação da Anemir tem pra vender pela caixa tem esses tamanhos ah que bom tem pra vender outra coisa nós temos um papel de proteção que é o papel filtro ou papel mata-bogão que é 100% algodão ou álcool celulose sem ácido essas lojas também tem esse papel esse papel é fundamental isso é o material tá aí o material tá tá disponível tá posso ainda rapidinho uma coisa só que eu vi que teve gente que perguntou a proteção dos blocos da Anemir senão teria que ser mais brossa se a gente olhar o bloco tá ele tem um cartão bem grosso como base que protege e na frente ele sempre tem a tapa e isso é suficiente pra proteger esse papel que ficamos na exposição quando ele tá fechado na loja tá boa tá esse papelão e a capa então é suficiente pra deixar as folhas que estão dentro bem protegidas contra a luz poeira enfim todos os elementos como o Niki fica essa questão pra gente porque se fala muito do PH PH neutro PH isso PH aquilo papel tem PH o que que a gente tem que controlar de PH o que é exatamente o PH fala bem bem básica pra gente entender até eu preciso entender melhor isso como é que funciona enquanto isso gente eu vou passar pra vocês a referência já mandei pelo WhatsApp tá do grupo e daqui a pouco eu já vou mudar de câmera aqui eu vou pintar porque eu tô com a minha mão já entrando em abstinência eu vou pintar e aí a gente continua batendo papo gente vamos continuar conversando eu só vou colocar na tela aqui o trabalho aquarela e vou começar a fazer a gente vai falar sobre moldura também até quero mudar de tela porque eu quero mostrar como eu uso de moldura quero saber se tá ok como eu aprendi se tá certo e vamos adiante beleza opa me perdi agora o PH ah o PH isso você falou da moldura o famoso o famoso PH sim uma coisa bom vamos lá PH neutro o que quer dizer a faixa de PH ela vai de 1 a 14 né então tem a parte básica a parte ácida e o ideal é o papel de PH neutro para ele se manter neutro para ele não se deteriorar acontece que só PH neutro não quer dizer muita coisa eu vou dar um exemplo papel higiênico é PH neutro papel sulfite é PH neutro o papel craft o papel pardo cheio de lignina ele é também PH neutro em um determinado momento da vida dele ele é PH neutro a questão a questão a questão são os outros os outros fatores que dele então ele não ele tem que necessariamente além de ser PH neutro ser livre de ácido por exemplo por quê? porque na fabricação de um papel por exemplo o papel craft ele na fabricação dele ele para ficar PH neutro ele é um papel que necessita de ácido muito ácido na fabricação para quebrar essas fibras desse papel ele é bem fibroso é um papel que a gente vê lá então para ser feita essa quebra dessas fibras ele é necessariamente tem necessidade de ter muito ácido então isso na hora de você usar a embalagem essa acidez da produção vai atacar o que ele está guardando outro fator muito importante a Luciana mencionou é a lignina é a o papel tem que ser livre de lignina a lignina é a fibra da madeira é o que tem na fibra da madeira que causa o amarelamento então isso quando a gente essa proteção da lignina quando a gente faz a montagem de quadros é legal a gente também fazer essa proteção porque a moldura de madeira tem lignina e aí tem como tem a forma correta de você fazer essa proteção e a reserva de carbonato de cálcio então o papel perfeito é o pH neutro livre de ácido livre de lignina e com reserva de carbonato de cálcio a reserva de carbonato de cálcio é o para-choque do papel ela vai servir para aumentar o tempo que esse papel vai permanecer pH neutro porque o que acontece o papel está exposto o oxigênio está aí no ar e o oxigênio vai promovendo as reações químicas e é isso que vai fazendo o papel deteriorar o papel da Honey Mill tem uma série de proteções desde a matéria prima básica da água que uma Luciana falou ter as melhores matérias primas para a confecção as necessidades de ter que colocar proteções vai diminuindo e vai aumentando a qualidade do papel e o mundo ideal é essa extensão do papel base servir para os materiais de conservação também e montagem então a gente tem paspatur de algodão pH neutro livre de ácido com reserva de carbonato de cálcio a gente tem a caixa de microondulado feito de alfa-celulose livre de ácido livre de lignina com reserva de carbonato de cálcio então tem os papéis para fazer folder ou para fazer intercalação com essas mesmas características para a gente proteger o trabalho é boa o Nico tem uma outra pergunta que o pessoal está fazendo bastante aqui que é também em relação a Luciana também vai poder ajudar nesse processo mas pelo que eu entendi a pergunta é a seguinte qual é a água adequada para se usar no papel pelo que eu entendi o que vocês falaram a água ideal vai ser aquela livre de qualquer substância que vá prejudicar numa daquelas seis itens ali que o Nico passou certo? por exemplo eu já vi aquarelista na hora da expressão artística eu já vi aquarelista usando de tudo até que em Florianópolis um convidado já usou água do mar estava faltando água do mar pega ali o baldinho taca na água do mar e vai pintar com a água do mar ok para a expressão artística instantânea vai sair o trabalho vai ser pintado mas eu acredito que uma água do mar por ela ter o sal esse sal vai começar a absorver a umidade durante o tempo então dependendo da água também deve fazer uma alteração aí aí tem acho que duas as questões não sei a água da fabricação do papel que a Hanemili utiliza ali de excelente qualidade da própria nascente sem necessidade isso é uma coisa que é super importante na fabricação do papel eu trabalhei com papel japonês que eles tinham lá eu acho muito legal essa história que eles faziam água com o de gelo das montanhas também uma água super pura o gelo que derreteu eles tinham um papel que eles fabricavam uma vez por ano que era quando a montanha de gelava e faziam esse papel acabou acabou era uma coisa bem legal que eles tinham lá na questão da aquarela eu não sei aprofundamente as diferenças eu sei claro que se o papel a água que você estiver usando tiver a água aqui da Sabesp aqui de São Paulo ela é cheia de cloro então o ideal talvez não seja utilizar uma água direto da torneia e ter algum processo para que ela não entendi um filtro que seja uma água filtrada já funciona já porque também tem essa questão de por exemplo a expressão artística verso o excesso do cuidado o excesso da 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 preciosidade por exemplo água boricada imagina comprar uma água boricada para se pintar aquarela seria o ideal mas acaba ficando meio não muito prático então talvez uma água filtrada já seja o suficiente eu acho para tirar principalmente as partículas um filtro de carvão para neutralizar um pouco eu acho que já está bom sim sim acredito que já atenda perfeitamente sim só uma coisa importante é não levar a água para dentro do acervo é assim então uma aquarela que ainda esteja molhada ela ela não pode ir lá para dentro do acervo tem que ir totalmente seca é uma coisa que é importante falar Nico a conversa está muito legal Luciana tem muita coisa para a gente conversar aqui para a gente bater papo tem muita conversa muita pergunta as perguntas principalmente relacionadas a PH relacionadas com o tipo de água etc e tal o que vocês acham de a gente pintar um pouco e continuar conversando vamos fazer isso vamos eu vou compartilhar a tela aqui então e a gente vai pintar porque eu quero entrar no assunto de moldura e eu quero perguntar para vocês se a forma como eu faço moldura se vocês aprovam tem o certificado certificado também é uma coisa que eu queria falar Luciana vai poder falar para ele do certificado fantástico porque eu tenho uma aquarela que de repente ganhou alguma premiação ou ela tem algum status e aí eu quero certificar essa aquarela no papel que eu fiz running mill como é que eu faço para certificar essa aquarela enquanto eu vou mudando aqui de câmera um de vocês dois querem falar sobre essa certificação aí ou vocês dois por favor vamos lá enquanto eu mudo de câmera aqui sobre a certificação aí eu vou pular para outra câmera e vou perguntar para vocês como é que eu uso a moldura eu vou começar Lu aí você complementa então uma coisa que eu acho bem importante eu falo isso para os meus fotógrafos aí com quem eu falo é a gente conhecer o nosso acervo e saber onde ele está então se vocês estão comercializando aquarelas estão vendendo é legal a gente saber para onde está vamos pensar grande vamos pensar em exposições lá na frente uma retrospectiva quero juntar os meus melhores trabalhos aonde que eles estão como eles estão eles estão acessíveis está fácil eu vendi aquarelas então eu acho bem legal ter um registro disso por uma planilha de Excel que seja um caderninho anotando para onde foi tal coisa para onde foi tal trabalho eu acho isso já super importante é um pelo menos um mínimo e aí quando você entrega o trabalho a aquarela como que você está entregando o que você está informando para o teu a pessoa que está comprando ou que está recebendo aquele trabalho é uma aquarela é uma produção única às vezes você pode reproduzi-la e aí você pode fazer esse registro de reprodução que tipo de papel quanto mais informações você tiver valoriza o teu trabalho e ajuda lá na frente a você saber ter alguns cuidados ou ter algum pensar em algumas coisas e aí a Hanemili ela tem o certificado de autenticidade deles que é uma coisa genial uma coisa muito legal que aí a Lu pode falar com precisão que é bem importante é bem legal se eu quiser certificar uma aquarela minha como é que eu faço uma aquarela que por exemplo eu tenha recebido algum prêmio dela alguma aquarela especial que eu tenha gostado eu quero certificar essa aquarela como é que funciona o que é essa certificação primeiro acho bem interessante isso que o Nico falou essa coisa do registro a gente tem o registro da onde para onde está indo o nosso trabalho a gente investe tanto tempo tanto estudo claro que o objetivo talvez seja realmente comercializar mas saber para onde está indo querendo ou não acho que quando a gente vende uma obra de arte a gente está vendendo um pedacinho da gente que está indo junto com aquele trabalho o que a Hanemili oferece para certificação nós temos um produto que chama certificado de autenticidade que é esse aqui Certificate of Authenticity vem nessa caixa que é uma caixa A4 e está explicando mais ou menos que dá para reconhecer aqui claro ele é mais usado é uma fotografia não é uma aquarela foi usado uma fotografia mas o princípio seria esse então certificado vem em cima também que a gente cola no verso não tem? isso o certificado é composto de hologramas não sei se dá para ver bem mas isso aqui é um holograma esse holograma a partir do momento que você colocar ele tirar ele daqui e colar em uma outra folha de papel você nunca mais consegue retirar ele da outra folha ele vai estragar então é uma forma também de garantir a originalidade então nessa caixa que eu mostrei essa caixa 4 vem um papel que é uma folha de papel com uma marca d'água símbolo da da o brasão antigo e não sei se vai dar de ver deixa eu dar uma outra luz aqui ele vem com umas fibras de segurança também acho que não dá de ver muito bem talvez assim então quer dizer é impossível copiar esse papel colocar esse papel numa máquina de tirar se você fazer uma folha você não vai conseguir ter toda característica como ele é um papel feito em molde cilíndrico você vê aqui também a borda artesanal da máquina assim não acho que a filigrana do papel que não dá de ser copiada então qual é a ideia esse holograma ele sempre é um par com o mesmo número então você vai ver o número do holograma vamos ver de novo aqui aqui tem um número que se repete aqui tá então esse par ele vai ser usado de que forma um holograma vai ser colocado na obra e o outro holograma com o mesmo número no seu certificado tá e aí você vai entregar junto com o com a obra pra pessoa que que adquiriu depois você vai no banco de dados online que se chama my art registry tá e você coloca esse número do holograma e você registra a obra então lá você vai colocar o autor o nome da obra você pode colocar uma foto uma miniatura tá é aonde você pintou enfim todas as informações que você quiser colocar sobre a obra pra estar registrada nesse nesse banco de dados você pode colocar o que acontece alguém lá no Japão vai comprar a sua obra e quer saber se realmente ela é sua se é um original ele pode ir direto nesse banco de dados e saber ó eu comprei uma obra aqui no Japão que tem o número 273807 e quero saber da onde veio ele vai lá e vai ler outra vez todos os seus dados tá em tempo real eu sei isso daí também depois manda o link da onde porque eu vou querer fazer essa certificação algumas aquarelas minhas manda o link tá a gente tá com o tempo correndo eu quero começar a pintar aqui vou botar a tela tá bom vai lá eu falei isso pra falar eu falo sobre a randemira tem bastante informação gente eu acho que isso daí é super importante tá é fundamental eu quero certificar algumas aquarelas minhas sim até depois parece que o custo é bem acessível né parece que não é uma coisa absurda vale a pena agregar né na aquarela então parece que não quero chutar preço mas é abaixo de 30 reais 50 reais não é qualquer coisa assim aqui no Brasil não sei é mesmo essa caixa ela vem com 25 25 certificados tá 25 certificados 25 pares de hologramas também não não sei exatamente o preço agora no Brasil mas fica abaixo de 30 reais a folha certificado eu vou querer fazer isso todas as informações gente são muito importantes eu acho que o espaço aqui é justamente esse né pra gente trazer esse profissionalização a gente precisa de uma profissionalização aqui da aquarela o brasileiro o aquarelista ele precisa se profissionalizar e ter esse conhecimento é ter essa profissionalização você poder tá de corpo a corpo aí em exposições com outros artistas de outros países a gente vê o aquarelista se preocupando com todas essas questões você vai vender a tua aquarela você tem um valor agregado sabendo que ela vai durar tendo uma instrução uma orientação de como preservar eu acho que tudo isso é válido eu queria pular aqui na tela tá deixa eu partilhar aqui com vocês a tela pra pra eu mostrar como que eu faço a minha a minha moldura e vocês e vocês me digam aí se tá certo ou errado vou fazer um croquis aqui rápido vou usar esse papel bandu pra pintar aquela marina ali alguém já perguntou onde compra desculpa papelaria a Botafogo e no Rio de Janeiro por exemplo já tá vendendo esse certificado de autenticidade ah que bom então já tem aqui então o que que eu quero mostrar pra vocês aqui Nico e Luciana me confirmem se eu estou correto eu busquei essas informações há anos eu faço isso Nico eu procuro evitar aquelas seis itens lá o que que eu faço com a minha moldura primeiro tá eu evito que essa moldura ela fique encostada na parede então eu uso essas caixas aqui ó tá e aí eu coloco a aquarela sempre com uma certa distância da caixa na parede considera que essa parte aqui vai na parede ó tá então eu sempre coloco a aquarela aqui distante da parede pelo menos umas duas polegadas distante da parede pra já não pegar umidade esse é o primeiro ponto segundo eu coloco essa aquarela numa superfície de deifon porque o deifon ele também não absorve água jamais num no eucatex ou num papelão porque o papelão eucatex eles absorvem água e eu vou passar essa água na superfície da aquarela pro papel de aquarela então eu uso sempre uma caixa tá pra distanciar ela da parede eu não deixo essa caixa essa moldura encostar na parede eu sempre coloco uma bolinha de silicone tá entre a caixa e a parede eu mantenho eu fico atento com essa parede aonde ela tá se ela tá num ambiente escuro fechado sem ventilação a aquarela vai mofar mesmo que eu tenha uma moldura perfeita então eu sempre coloco um lugar ventilado um ambiente iluminado não com luz do sol direta não com luz dessas florescentes diretas também porque ela vai alterar e procuro usar um paspatu de pH neutro geralmente esses paspatu eles são importados o nacional eu não conheço o nacional que tenha o pH neutro e o vidro eu não coloco o vidro eu coloco aquele plexiglass não sei se você conhece é um acrílico é um acrílico que primeiro ele tem a proteção UV segundo ele não esverdeia porque eu não conheço o vidro que não esverdeia posso estar enganado mas eu não conheço até se você souber me diga algum vidro que não esverdeia a aquarela e não uso vidro fosco em hipótese nenhuma sempre uso vidro brilho justamente porque o fosco tem aquela porosidade e no meio daquela porosidade ele acumula um sedimento de partícula ali durante os anos então a gente vê um vidro de 10 anos fosco na moldura que seja o importado que seja o nacional um vidro fosco ele sempre vai ter marca de partícula ali ele começa a amarelar ele começa a ter coisa e não uso em hipótese nenhuma também o sanduíche de vidro é assim que eu faço vocês me deem a nota para essa você que é especialista se eu estou fazendo o certo eu acho que já vai tirar a dúvida da turma aí também vamos lá primeiro o sanduíche de vidro é um crime eu acho bonito é bonito fica legal mas para o para o trabalho sanduíche de vidro é o pior que pode ter você vai em pouco tempo estragar o trabalho e por que isso o principal questão é se você pegar uma garrafa de água gelada na geladeira e servir num copo eu já tomei a minha garrafa ficou vazia mas é o que vai acontecer você pota água gelada dentro do copo mas do lado de fora o copo fica todo molhado essa condensação ela vai acontecer dentro do quadro também com a mudança de temperatura e com a umidade acontece essa condensação e esse trabalho então vai a chance dele estragar é maior e ele vai grudar no vidro também com certeza então sanduíche de vidro não eu não gosto não recomendo é dizer gostar até gosto acho que fica bonito mesmo dependendo da parede dependendo do trabalho dependendo da montura tem essas combinações mas para a questão de conservação é um é um problema a sua montagem ela está assim você pegou os pontos principais aí realmente é importante ter um vidro aí vidro dá para a gente passar um dia aqui conversando sobre os vários tipos de vidros e acrílicos cada um com vantagens e desvantagens tem vidro que não esverdeia mas tem vidro que puxa para o magenta e tem vidro hoje já também que não puxa para nada mas aí a gente também está falando de valores bem altos tem acrílico também que a gente está falando de valores aí bem altos o acrílico o acrílico que eu uso aqui ele até não é muito mais alto não ele parece que ele é 40, 50% a mais do que o vidro e no valor final da moldura ele não fica tão maior não eu uso esse plexiglass aqui até no pessoal que faz para fotógrafos essa moldura tem um o acrílico museu ele é antistático ele não risca ele tem a proteção UV aí há muito tempo atrás a gente estava falando de uma chapa de um metro por um metro e meio eram valores acho que de 5 mil reais mais ou menos hoje com esse dólar que a gente está a gente deve estar falando de uma chapa de vidro de acrílico de 10 mil reais por exemplo não sei posso estar um pouco enganado mas aí isso não vem ao caso uma coisa que é legal que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente investe na montagem quando a gente investe num certificado de autenticidade por exemplo a gente está agregando valor na obra então quando eu vendo um quadro que com certificado digital com certificado de autenticidade com uma montagem bonita a gente está dando valor àquele trabalho está agregando valor isso passa esse valor passa até ser muito maior dentro do quadro pronto no quadro final então uma aquarela simples pode custar 100 reais uma aquarela que eu gastei 30 reais no certificado de autenticidade ela não só vai valer mais de 130 mas eu já posso falar que ela vale 200 porque ela tem um certificado de autenticidade e se eu pegar e gastar mil reais nessa montagem e aí então eu tenho agora uma aquarela de mil e duzentos reais tudo isso vai fazer vai agrega eu consigo a montagem bem feita ela se vende ela ajuda na apresentação do trabalho e aí agrega esse valor agora se eu gasto se eu tenho uma aquarela de cem reais e gasto cinquenta reais para fazer um quadro esse quadro não vai valer cento e cinquenta reais ou vai valer duzentos não ele vai essa montagem de cinquenta reais certamente vai desvalorizar o trabalho a montagem aí vai ser uma aquarela de oitenta setenta e com o passar do tempo menos ainda porque essa montagem vai começar a atacar o trabalho o quadro ideal é assim a montagem com moldura é para fazer essa proteção lateral a moldura além de ter o efeito estético ela também serve como proteção e aí a gente tem vários tipos de moldura para todos os gostos e acabamentos moldura de alumínio é uma opção mas aqui no Brasil a gente está bem restrito é bem as molduras de alumínio que a gente tem aqui não são legais só para mim Nico desculpa a moldura de alumínio a única coisa que eu não gosto da maioria que a gente encontra aqui é que ela é muito fininha ela é estreita e aí você não tem esse distanciamento do papel da parede o ideal é que seja uma de alumínio mas que ela tenha uma profundidade não aqui no Brasil a gente está com moldura de alumínio é bem não é legal não lá fora em Barcelona tem uma acho que é Barcelona se não me engano na Espanha tem uma fábrica de moldura de alumínio que é a coisa mais linda do mundo mas na empresa que eu trabalhei a gente até estudou talvez trazer mas era os preços eram assim não ia vender a gente ia ter um ou dois vendas por ano e não rendia o trabalho mas aqui com molduras de madeira aí você está em Santa Catarina Santa Catarina tem uma das maiores fábricas do mundo tem até outras mas é a principal fábrica de molduras na América Latina uma das maiores do mundo está aí com molduras de excelente qualidade e aí é muito louco pensar assim que uma aquarela vamos falar uma aquarela exposta na parede o quanto de trabalho o quanto de quantas pessoas passaram lá na fabricação da Hanemir todos os processos toda a tecnologia que tem por trás disso é muito muito grande eu tive o privilégio de conhecer a fábrica eu sei posso falar assim com toda certeza então tem muita tecnologia ao mesmo tempo tem tecnologia para preservar o passado e esse processo para essa máquina de não sei quantos anos está trabalhando precisa de tecnologia para ela poder estar funcionando quanto de engenharia tem por trás disso é fascinante para chegar esse papel para vocês terem fazer esse trabalho maravilhoso e se a gente for ver a fábrica de pincéis com certeza também a fábrica de pigmentos com certeza tem os caras bons eles se dedicam a isso então eles focam as energias nisso e é por isso que o negócio fica legal e a mesma coisa em Santa Catarina tem uma fábrica de molduras que eu tive o privilégio de conhecer de trabalhar e ver o processo qual é o nome Nico? é lá no interior pode falar não tem problema é em Braço do Norte fica em Santa Catarina Braço do Norte é no sul de Santa Catarina é perto da Serra do Rio do Rastro para quem conhece essa fábrica que fornece para a maioria das moldurarias não é? sim essa é a principal fábrica do Brasil uma das maiores do mundo a principal da América Latina vende para o mundo todo chama moldurarte eu vi aqui alguém perguntou existem outras a que eu conheço a que eu trabalhei chama moldurarte e aí e também tem muita tecnologia muito processo é lindo você vê como uma moldura é folheada a mão folheada a ouro a mão o processo que é feito é é muito legal é incrível eu tive também esse privilégio de conhecer toda a fábrica de Paspatur eu visitei a fábrica de Paspatur também é é muita gente envolvida é muito amor envolvido é tem tecnologia processo as coisas são muito bem bem feitas são para que você no final dali tenha um quadro super bem montado é a moldura faz esse para-choque faz essa proteção o vidro faz essa proteção pela frente que é super importante aí o que é interessante se a moldura aí varia muitos tipos de montagem se tem moldura caixa moldura caixa americana você tem a moldura sem Paspatur aí você tem que ter o afastamento do vidro a obra não pode estar encostada no vidro você tem que ter mas é importante é então mesmo na montagem que você fez o Paspatur a função dele é essa é fazer essa separar do vidro né separar do vidro exatamente então ele funciona funciona para isso aí você tem os modos de fixar o a obra no suporte e aí uma coisa que eu gosto eu sempre tem gente que adesiva eu sou meio contra adesivagem acho que ainda mais em aquarela não tem essa necessidade mas tem gente que gosta de adesivar como assim para adesivar? é passar um um adesivo ou no fundo ou na obra e colar ela totalmente no trabalho ah tá na base no default por exemplo pode pode ser no default o que é super importante eu sou eu sou contra tá se você tem tem vários outros jeitos de fixar essa obra mas fotógrafo que gosta muito eu não sei aquarelista mas fotógrafo adora colar em alumínio colar em ixi eu acho que uma vez que você colou estragou a aquarela acho que tem uma situação diferente porque você vai ter sempre o original o fotógrafo ele sempre vai trabalhar com uma impressão né não mas da mesma forma é um original aquela impressão ele é decisivo o princípio é o mesmo o princípio é o mesmo o que é super importante a partir do momento que eu adesivei ou que eu coloquei ela num suporte seja com fita seja com cantoneira seja com outras técnicas de fixação essa base que eu colei a gravura que eu fixei a gravura ela começa a fazer parte da obra principalmente se eu adesivei porque se eu adesivei aí não tem jeito aí ela é realmente parte da obra mas se a gente entender que ela faz parte da obra a partir daquele momento a gente tem que pensar numa proteção pra ela então por exemplo daquela maneira que você fez ali o desenho e colocou em que o day foin ou foin ou borde ou uma chapa de alumínio ou só um paspatur ele é o fundo e ele vai ficar em conta com a parede o ideal é agregar uma proteção a mais ali ah tá então é entender entre a aquarela e o fanboard entre o fanboard e a vamos dizer assim a gente tem a primeira camada é o vidro aí depois a gente pode ter um paspatur ou não certo aí a gente tem a aquarela tá e aí por trás a gente vai ter um outro paspatur um outro fanboard um outro algum outro suporte ali beleza e aí por último ter mais uma proteção que a gente pode ser uma simples cartolina pode ser uma proteção pode ser um papel pode ser uma chapa de microondulado pode ser um outro paspatur ou pode ser um outro fanboard para que aquele lá seja um para-choque por trás para o por trás do quadro geralmente onde começa o ataque então a gente tem que fazer essa precaução o que eu mais gosto o que eu mais indico ainda mais para a aquarela eu acredito que assim a primeira coisa que a gente faz é um sanduíche de paspatur então é paspatur aquarela paspatur e a gente faz aquele como se fosse um livrinho faz um é que agora a câmera está aí eu não consigo mostrar mas depois qualquer coisa eu mostro aí tem aí na mão? tem, está na mão eu vou mostrar com uma uma foto mas é é isso daqui o o ideal é a gente ter o trabalho aqui assim ah, entendi aí se quiser voltar é aí aqui eu usei uma fita própria para fixação aqui também o trabalho está solto ou seja se acontecer alguma coisa com esse trabalho é muito fácil eu soltar e é na verdade não é para acontecer com o trabalho essa proteção aqui é para acontecer com elas se o paspatur fungar se o paspatur estragar ele está cumprindo a função dele ele está servindo para isso é para ele ser atacado em vez do trabalho então a gente consegue trocar com facilidade é bem mais barato que fita que foi que fita que você usa e que o pessoal está perguntando ah eu 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 utilizo existem algumas no mercado a que eu estou mais acostumado a que eu trabalho é da Neshen a fita filmoplast P90 depois se as pessoas quiserem me mandar direto eu não gosto de ficar fazendo propaganda assim então se depois se as pessoas quiserem me perguntar onde tem as caixas não não pode ficar à vontade Nico porque aqui a gente é uma demo livre aqui não tem patrocinador aqui não tem nada a gente vai falar eu acho que é conteúdo pode falar sim não tem problema tá essa ligação com nenhuma empresa nada não vai ter problema a Neshen é uma fábrica que eu visitei também ela também está na Alemanha ela tem uma história engraçada que o cara o fundador dela você começou falando sobre esses tempos de pandemia né esse cara ele era acho que na segunda guerra mundial ou na primeira agora talvez ele era o fundador ele era trabalhava no submarino alemão ele era o cara que quando o submarino subia ele ia lá em cima lá fora abria o mapa e fazia lá as medições e fazia as marcações para ver onde os caras estavam no meio do oceano e esse cara a coisa que mais incomodava ele era que caía respingos de água no mapa dele e ele chegava lá embaixo com o mapa todo detonado com as marcações borradas ele sofria com isso quando acabou a guerra ele resolveu inventar um negócio para poder laminar o papel e poder escrever em cima sem que sem que molhasse então foi uma necessidade que ele teve que ele criou a Neschen ela começou com produtos de laminação filmes de laminação e dali eles desenvolveram uma série de produtos para para guarda para conservação para então eles tem fitas de pH neutro livres de ácido com reserva de carbonato de cálcio tem adesivos dupla face para isso surgiu dessa história surgiu uma empresa focada nisso que coisa sempre de uma dificuldade o visionário ele vai ali ele aproveita aquilo como uma oportunidade e ele sai na frente exatamente hoje eles tem uns filmes de laminação muito legais coisas para comunicação visual é enorme estavam perguntando aí sobre estavam perguntando aí sobre emplastificar de repente o emplastificar não seja o ideal por causa da qualidade do plástico que tipo de plástico que vai ser então essa laminação que é diferente de uma emplastificação pode ser ideal concorda? certo isso? é existem filmes de laminação aqui no Brasil eles são mais restritos porque o mercado é pequeno as variedades são muito grandes uma empresa para conseguir trabalhar com isso aqui é bem complicado então você vê a própria Rainha Miller ela teve que ela não consegue ofertar toda a linha dela de papéis aqui porque senão ela não sobrevive a demanda não dá para você ter todos os papéis em estoque aqui com toda a carga tributária com toda a burocracia de importação que a gente tem então essas dificuldades que impedem um pouco essas coisas evoluírem aqui no Brasil mas tem existem filmes de laminação que você consegue dar até algumas aparências alguns acabamentos diferentes para o papel a Rainha Miller ela tem uma coisa muito legal que é o spray com proteção UV que o pessoal utiliza muito nas impressões fotográficas mas acho que nada impediria de você utilizar numa aquarela também para fazer essa proteção esse selamento eu não conheço o spray da Rainha Miller mas os sprays que eu já usei eles alteraram muito o acabamento final alteraram no sentido de perdi um pouco das cores não usei da Rainha Miller não sei como é que funciona o da Rainha Miller o pessoal utiliza impressão digital impressão com impressão fotográfica que as cores é tão importante quanto numa aquarela e é perfeito você nem percebe a aplicação se eu te mostrar dois prints ali esse tem esse não tem você não vai acertar qual que tem e qual que não tem eu vou querer fazer uns testes porque eu não sei como é que poderia ser a reação do spray com o pigmento com a composição do pigmento tem para vender esse spray aqui no Brasil Luciana tem? tem tem o spray está disponível também no Brasil normalmente nas revendas do papel fotográfico isso é legal isso é importante falar porque eu sei que muita gente procura o spray para selar as cores acho que é assim que fala e esse spray no caso ele não é para isso ele é um spray para proteger isso ele é para proteger contra a luz contra impressão dos dedos impressão digital spray de proteção é o nome mas ele é para selar a tinta as cores ao menos nunca ouvi dizer que ele tenha sido usado para isso ele é mais uma proteção mesmo no caso da fotografia como o Nico falou tem vários artistas fotógrafos ou mesmo colecionadores que gostam de expor essa foto essa imagem sem usar o vidro então a gente recomenda usar o spray porque ajuda não vai ter a mesma proteção a mesma qualidade do vidro mas ajuda no caso da imagem ficar exposta sem ter o vidro sim eu acho que são duas talvez tenham dois produtos um é o verniz para envernizar para proteger e o outro é um produto que dá um polimento que eles chamam de polimento francês é o French Polishing eu acho é exato de repente o pessoal procura esse esse polimento e confundem com o spray de proteção são duas coisas diferentes eu vou responder uma pergunta enquanto você está aqui apareceu várias vezes aqui no chat não estou conseguindo acompanhar tudo mas estou vendo algumas coisas se dá para pintar nos dois lados do papel sim você sempre vai poder pintar nos dois lados do papel não existe não existe muito o frente e verso na fabricação principalmente quando a fabricação é na máquina de molde cilíndrico então a única diferença que vai ter é do feltro ou no caso da textura porque o feltro que dá a textura do papel ele está de um lado então normalmente você vai ver que a textura que vamos dizer que seria o lado certo ele vai ter aquela textura mais marcada e o lado reverso não vai ter tanta textura o que que a gente tem que observar qual é a única vamos dizer a única característica a ser observada existem papéis que levam uma colagem de superfície que é o caso do papel Harmony Expression Cezane então eles têm essa colagem de superfície que é para ajudar a regular a absorção da água então no caso desses papéis essa colagem ela só vai estar na superfície vamos dizer superior a superfície que seria a indicada para pintura não vai ter na parte de trás mas nada impede de pintar só que vai ser uma superfície mais porosa do que do que a normal Bom, vocês viram aí que eu sou o apresentador mas eu largo o tomo de mão continuo aqui pintando uso o secador desligo o microfone vocês continuem aí tira a dúvida a gente pode Ori, você usou o secador agora para o teu processo né? Ah, isso é aquilo que você estava me perguntando eu usei o secador Nico, por quê? Porque eu preciso gerar uma camada então para gerar uma camada de uma pintura de uma aquarelada em cima de outra eu preciso secar para não haver fusão entendeu? Ah, entendi e depois de pronto como é que você faz? Aí vai o secador também digamos que você tivesse terminado agora, você ia passar o secador e para finalizar ou aí você deixa secar natural como que é isso? Tem os dois casos Nico, se eu sei que o trabalho ainda está vivo tá? E quando ele está vivo eu considero quando ele está molhado ainda e ele está vivo porque a mancha ainda está viva ela ainda está trabalhando aí eu deixo ele secar naturalmente se eu sei que eu também estou em um ambiente que seca rápido por exemplo numa situação de Brasília na época da seca aqui em Florianópolis eu não consigo ao ar livre deixar ele secar naturalmente entende? Assim, ele é difícil ele sempre vai estar um pouquinho úmido eu trago aqui para o estúdio aí o ar condicionado vai secar de vez ele ou se eu já estou no estúdio aqui como hoje eu vou usar o secador para finalizar eu tenho as duas situações eu não guardo ela úmida em hipótese nenhuma eu sempre seco antes de trazer chegou no estúdio eu faço questão se a aquarela está seca e aí você assina o trabalho você faz você faz algum registro como que como que você lida aí com ele depois? eu assino as que eu vou por exemplo vender as que eu vou divulgar essas eu assino assina na frente mesmo? assino na frente eu assino na frente e atrás quando eu vendo eu entrego esse trabalho eu assino atrás e ponho um carimbo um carimbo meu um carimbo que fala sobre a qualidade do papel por isso que eu quero usar esses selos da Honey Mill eu vou adquirir esses selos aí para poder colocar isso dá credibilidade e eu tenho um carimbo que aí esse carimbo ele já diz que o papel ele é 100% algodão que ele já tem proteção antifungo e etc e tal legal legal aí às vezes é legal tem muita gente que já faz também algumas recomendações de montagem eu vou mudar eu vou mudar eu vou profissionalizar o meu sistema aqui também porque por mais que eu cuide disso vocês me deram um monte de informação importantíssima que eu vou começar a fazer agora os meus trabalhos primeiro ter esses seis itens aí que você me falou eu vou fazer sim uma tabelinha deles e junto com o trabalho que eu vender que eu entregar ele vai esses seis itens aí de cuidado gente porque eu vejo que é fundamental Nico você tem todos esses cuidados eu o aquarelista que tem essa noção também ele se preocupa e aí ele não sabe para onde que vai esse trabalho lá e daqui a cinco anos a pessoa vem reclamar que por exemplo o trabalho ou está afungando ou está desbotado e assim até óleo até óleo mofa né se mal alocado até o óleo vai mofar e vai ficar horrível então isso é fundamental isso daí é importante ah eu estava ansioso para você pintar esse barquinho aí Nico você vai comprar um material aí na loja e você vai começar a pintar 40 Nico já estou vendo a minha filha a minha filha gosta ela ela tem algumas eu já gastei algumas tintas alguns papéis e aí não tive escolha né foi papel ranemilho mesmo eu estou usando aqui o papel algodão o papel bambu é algodão ele tem 10% de algodão uma coisa que eu costumo falar para os moldureiros e aí é bom tipo a gente falar aqui que é para o moldureiro quando ele recebe lá um cliente para fazer a montagem de quadro ele fazia algumas perguntas sobre aquele trabalho sobre aquilo que está chegando na loja dele para ele montar né então se aquilo é um trabalho autoral se é da própria pessoa ou se é um presente ou se é para uma galeria para onde vai esse trabalho o que é esse trabalho que está chegando aqui ele é único ele foi feito à mão ele é uma tirada quanto mais informações ele tiver melhor a montagem tem que ser pensada de preservação e cuidados então se a gente sabe que vai para um ambiente que tem pouca pouca ventilação a gente pode agregar proteções atrás existem papéis específicos para a gente para fazer essa proteção melhor investir em algum momento e se puder investir em tudo porque valoriza e aí descrever esse trabalho completo porque a gente não sabe se no futuro eu fizer um outro trabalho e quiser montar qual foi o passpatur que eu utilizei qual foi porque o passpatur tem um monte de cores qual foi o papel que eu utilizei né aquele cara gostou tanto do meu trabalho que ele quer um outro e eu vou ter que entregar igual ele vai compor lá na parede não dá para ser diferente então esses registros o moldureiro poderia fazer isso ele poderia orientar eu oriento mas a gente tem moldureiros espalhados pelo Brasil todo de excelente qualidade assim como também a gente tem moldurarias aí que não prezam não estão nem aí pela qualidade mas a gente tem em todo o Brasil lugares bons o que eu vejo Nico é que tem a maioria das moldurarias elas são elas fazem o trabalho para a óleo e para outras técnicas raras as que são especializadas em aquarela por exemplo que vão conhecer um passpatur importado que vão conhecer o passpatur larguinho eles acham que o passpatur é um pedaço de triplex que você coloca em volta e só preserva a pintura entendeu não tem coisa até pior tem Eucatex pintado servindo de de passpatur isso ainda dó de ver é uma tristeza agora de quem depende depende do aquarelista que vai na molduraria e cobre e exige isso daí eu me recuso entende eu falo não não é não é adequada o cara não está preparado ele nem quer saber muito de se preparar para poder atender o aquarelista aqui em Florianópolis eu tenho uma apenas que faz isso que é o cara que faz moldura para foto entende então ele tem os mesmos padrões e aí eu peço para ele ele tem esse plexiglass algumas exposições alguns concursos eles exigem que seja o plexiglass eles nem querem que seja o vidro para poder ter segurança no transporte no manuseio não ter período de quebrar é super importante deixar além de deixar o quadro bem mais leve evita esse quebrar e rasgar o papel e assim os materiais tentar saber a qualidade dos materiais procurar certificações quando a empresa ela fabricante ela é boa e ela tem os certificados ela divulga isso plenamente ela coloca todas as características sem esconder nada a Honeymill por exemplo ela é é lindo de ver as informações que eles disponibilizam para o público sabe a gente conversou lá um pouco antes eu fui até fazer uma pesquisa eu fui eu sou conheço mais da Honeymill mas eu falei eu preciso saber dos outros também para que se me perguntarem eu possa falar de outros papéis as informações que eu fui é muito difícil conseguir uma informação então assim na Honeymill estava tudo bem claro jogado jogado não é exposto é desculpa jogado é exposto é não é não mas assim eu precisei eu procurei informações informações importantes para saber e tinham ao mesmo tempo que eu fui procurar em outros assim as informações não eram tão precisas era tem então se você vai no moldureiro às vezes e pergunta assim fazer a pergunta esse papel aí é de pH neutro esse passpatur é de pH neutro ele vai responder é mas é mas não é só isso entendeu o passpatur que é bom que é de qualidade ele tem todas essas características ele é de pH neutro ele é livre de lignina ele tem reserva alcalina ele é livre de ácido então é muito fácil simplificar e falar que sim e não ter cuidados ou usar uma fita qualquer para a montagem isso com o tempo vai atacar certamente a cola vai migrar aonde tiver a fita vai ficar aquela marca da fita e isso desvaloriza o trabalho a gente as montagens às vezes a moldura envelheceu perdeu saiu de moda a gente quer trocar quer fazer uma mudança no ambiente quer mudar a moldura e aí quer abrir o quadro para trocar e e a cobra tem que estar inteira lá não pode estar tem valor a gente vendeu aquilo a gente você tem tem que ter dar esse valor aí para o trabalho porque senão ele se perde com o tempo e em alguns casos não precisa nem de muito tempo pode ser eu vi eu vivenciei exemplos de coisas recentes que muito mal cuidadas se perderam saíram acabou você estava me perguntando sobre como eu faço para finalizar finalizei o trabalho então até aqui o que eu obtenho fazer em aproveitar um pouco do papel para o próprio papel ser um Pasco Artur já branco tem uma reserva fiz uma brincadeira aqui anotei fiz uma anotação do que consiste foi durante a demo para o Luciano e para o Nico botei data então isso aqui também é uma forma de apresentação o que eu faria a partir daqui secaria esse trabalho vou vender eu ponho Pasco Artur a partir daqui para fora sempre coloco um pouco largo Pasco Artur claro aquele com pH neutro importado etc e tal com distanciamento para distanciar o vidro boto um day phone por trás com uma moldura que espaça da parede e ponho se não for o vidro reflexo o plexiglass o acrílico que gente não é qualquer acrílico é um acrílico especial para isso e moldurei pronto está certo está terminado o trabalho e está terminado a aquarela gente como é que está o nosso tempo na tampa quatro horas vamos dar uma olhada aqui para ver se tem mais alguma pergunta alguma questão o Ari posso falar assim eu tenho um site que é peixe seco .com.br peixe tudo junto peixe seco que meu sobrenome é Piratilinga em Tupi Guarani quer dizer peixe seco ali tem meu celular e meu e-mail eu vi que tem algumas perguntas eu não sei se eu respondi todas as pessoas podem me mandar whatsapp podem me mandar e-mail perguntando onde encontra tal fita ou qual é a fita ou qual é o papel tipo esse tipo de coisas eu encaminho a questão do plástico eu vi que tem bastante gente com dúvida ainda acho que é uma coisa para aproveitar escreve escreve ali no chat com o nome do site e aí é isso assim é uma delícia ficar aqui batendo papo sobre isso gente eu sou capaz de ficar uma tarde inteira meu cotidiano na verdade é essa porque eu estou sempre conversando com um amigo com quem trabalha com isso e dividir um pouco isso com a turma é muito bacana a proposta do estúdio é essa abrir as portas aqui virtuais do que acontece diariamente aqui no meu estúdio vocês foram dois convidados que vieram aqui me visitar compartilhando com essa turma toda então isso que é bacana e o principal gente passar quantidade de informação de cuidado técnico que tem por trás aí dos materiais da conservação não é não é não é tá longe de ser ah pega aí coloca na parede que tá bom né eu não quero estender muito gente deixa eu dar uma olhada aqui contato da Luciana turma tá pedindo aí Luciana manda ali no chat isso vou colocar aqui o meu e-mail tá peço se realmente precisar algum contato seja feito pelo e-mail e não pela rede social porque eu às vezes não consigo realmente fazer o atendimento por rede social tá prefiro que o contato seja sempre por e-mail por e-mail manda um e-mail boa isso eu também vi que tem uma mensagem ali da deixa eu anotei aqui da Verônica Lima tá ela tá bem interessada em fazer esse evento lá no na universidade que ela coordena ela falava ela falou que tinha um evento que tava programado pra esse ano devido a pandemia foi transferido eu vou pedir pra Verônica também a gente falar offline aqui tá qual eu tenho interesse minhas portas estão abertas pode entrar em contato comigo a do Nico também acabou de mandar o contato a Luciana também só a questão de alinhar aí datas e compromisso hoje estamos pra isso fazer tratar online essas situações todas esses encontros né migrar pra online acho que tá funcionando super bem tá ótimo então eu me coloco à disposição entre em contato o Nico também colocou a Luciana também lembrando que o Nico é um trabalho interessantíssimo dele presta consultoria aí pra artistas que quiserem fazer um acompanhamento no acervo presta consultoria presta serviço pra museus e pinacotecas aí no Brasil e é isso não sei não sei se você Luciana ou Nico querem colocar mais alguma coisa querem falar mais alguma coisa alguma coisa que escapou aqui pra gente já ir encerrando não avançar muito no tempo já é 4 e 5 e eu particularmente gente tô muito feliz de vocês terem vindo aqui deu pra sentir o quão grande é esse assunto é uma pontinha do iceberg e eu acho que cada um aí agora tem informação bastante pra ir buscar e procurar mais e o principal é isso profissionalizar a gente porque é o que a gente tá precisando fazer profissionalizar aquarelista brasileiro Luciana Nico eu eu queria então agradecer muito achei bem legal eu tô realmente à disposição aí as pessoas que tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo a gente conversa eu ajudo com o maior prazer agradecer adorei essa participação adorei ver você aí pintando e foi realmente muito legal gostei muito obrigado pelo convite valeu obrigado proposta é essa espero que vocês tenham pintado também depois Luciana Nico mande o trabalho de vocês foi uma aquarela rápida aqui de uma marina como eu tinha falado usei alguns azuis usei é uma ótima oportunidade pra explorar os azuis aí fazer uma água com reflexo bem espontâneo bacana usei papel bambu que suporta bastante vocês viram que eu nem colei em volta nada deixei ele solto no bloco então funciona super bem também eu gosto muito da textura desse papel do acabamento mais rústico que ele dá diferente dos outros Luciana tem mais alguma coisa que querem colocar responder alguma pergunta que passou aí te agradeço também obrigado é um longo assunto esse aqui acho que a gente vai ter que repetir pra dar continuidade agradeço também agradeço também eu sei que a informação foi meio resumida mas também não queria que ficasse muito maçante eu sei que o pessoal quer ver o Ari pintar não é só pra ficar escutando essa informação técnica toda mas espero que tenha dado assim pra dar uma uma geral vamos dizer uma visão geral do que a gente faz e o que existe também de informação eu acho que isso é mais importante vocês saberem que a informação existe e está disponível exato então não encontrar falem com a gente a gente ajuda a gente indica a gente mostra onde está isso aí mas a informação não existe e é pra ser passada sim isso aí o principal vamos buscar informação porque é técnico muito importante alguém escreveu ali rapidinho que meu e-mail tá errado tem um e a mais não é assim mesmo o e ele substitui o trema do do ranemule então é ranemule no endereço de e-mail assim como no site também mas é é isso mesmo tá bom e é isso aí gente é muito obrigado obrigado pela atenção tiver mais alguma questão se você for coletando aí passa pra gente a gente vai tentar ir respondendo é isso aí eu tô de férias inclusive mas eu vou tentar responder assim que possível Eu acho que o principal é isso, Luciana Turma Eu acho que tem que partir De nós como artistas De nós como aquarelistas De nós como consumidores na hora de comprar algo De cobrar, de pedir Para a madrugaria O pessoal está querendo te ver Ah, verdade Eu estou falando e está o mico lá Isso aqui é Não, vocês não sabem como é difícil Estar aqui, parece um piloto De um 777 3.800 É comando, é coisa Abre o microfone de um, passa a tela para outro Vou te falar Mudei minha profissão Você está de parabéns É apresentador, tem que fazer pergunta Tem que ver o Vou falar para o meu, não é moleza Você foi bem Não, está divertidíssimo isso aqui Estou aprendendo a cada dia Até mexer com esse software aqui Mas assim, o que eu estava dizendo Era a importância de nós Como aquarelistas E artistas E consumidores Na hora de comprar algo De cobrar isso Da própria revenda Para a revenda ir atrás da informação Porque às vezes eu vejo que A própria revenda E é muito produto É muita coisa Eles também ficam lá Confusos com informação Então ir atrás de quem é técnico Eliminar um pouco Aquele axômetro Ah, eu acho que é assim Eu acho que é assado De perguntar para quem não tem Quem é gabaritado De repente dar uma informação aí Bem errada Então eu acho que o principal Do que a gente conversou hoje É isso De ter informação correta Uma informação técnica Que realmente vem com peso Para profissionalizar O trabalho de cada um Profissionalizar a área E aí a gente ir adiante Gente 4 e 10 Eu agradeço mais uma vez Vai estar depois esse vídeo No YouTube No canal Eu vou dar uma editada Colocar ali um começo, meio Um finzinho E vai estar lá à disposição também E eu agradeço vocês O link que vocês quiserem me passar Passa, Nico e Luciana Para o meu WhatsApp pessoal Que eu mando para o grupo depois Eu mando lá para a turma O Nico Todas as informações Não tem problema A gente não tem Pode passar marca Tudo Não tem problema Tá bom É isso, gente Obrigado a todo mundo Que participou também Obrigado a vocês Por estarem aqui Em mais essa terça-feira Na próxima terça Teremos Simonida Filipova Eu vou fazer também Um anúncio Vou botar o link dela Cada um pode conhecer O trabalho dela A Simonida vai estar aqui Com a gente Pintando Ela tem um trabalho Abstrato Eu vou estar falando Em inglês com ela Não garanto Que eu vou conseguir Traduzir absolutamente tudo Vou precisar até de ajuda No processo Alguém que vai poder Estar digitando ali Para mim junto Quem tem experiência Também é um outro trabalho Bem difícil de fazer E é isso Para a próxima terça-feira Gente Eu agradeço vocês Mais uma vez Vamos ver aqui Chegamos a 250 pessoas Hoje aqui Eu vi Variante 230 250 Muito legal Compartilhar com todos vocês Deixa eu dar aquela última olhada Aqui na tela De cada um Gente Um beijo grande Um abraço grande No coração de todos vocês Passe uma ótima semana Se livre Se afaste Notícia ruim Vamos pintar muito Vamos trabalhar A arte Ela entra nesse momento Com um processo Fantástico Importante Em nossas vidas Pintem Com a referência Que eu passei Divulguem o trabalho Colocando o hashtag Eu na demo Arigóis Para eu poder ver O que vocês fizeram E vocês poderem ver Entre vocês Também O de cada um E terça-feira que vem Estamos aqui novamente Com Simonida Filipova Que está aqui Num desses quadradinhos Ela está ali Escondida Eu não sei aonde É muita gente Mas ela está ali Em algum canto Ei Simonida Eu não posso Eu não posso Você encontrar aqui De qualquer forma Tá bom Semana que vem Ela vai estar aqui Com a gente Uma artista fantástica Gente Que eu admiro muito Uma aquarelista Que tem um trabalho Original Abstrato Ela vai trazer aqui A abstração Dentro da aquarela Para sacudir um pouco Mais o coreto Tirar um pouco mais Vocês da zona de conforto E Poder ver um outro Ponto de vista Através da aquarela Tá certo Então Gente Obrigado Beijo em todos Valeu Nicolau e Luciana Mais uma vez Obrigado Todo mundo que esteve presente Obrigada Obrigada Valeu mesmo Obrigada Tchau 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 Tchau